O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pau na máquina! Nossa! Aquele passaria no player, velho. Primeiro louco no passaria. Que pedra! Door call Tem porta do tamanho aqui, mano. Muito cara, muito cara. Nossa, o ultimo é muito bom, velho. Tô escutando na minha direita. Atraí, atraí. 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 No... No. Onde tinha tirado? Tinha doze. Cara. Ali em cima. E aí, ele? Tem cara que... Peguei aqui fora, peguei aqui fora. 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 Também tirou de longe, gente. Cuidado. Tô vendo, tô vendo. Que que é isso? Fator? É, mano. O cara tinha um res. O cara tinha um res. O cara tinha um res? Ele tinha res? Sim, mano. Tá idiota demais. Pagou o leite do chão. Meu videogame tá pegando fogo aqui. Não, não vai nos confinizar, não. Ele acha que a... Rasval não é meta. Pode confiar num cara desse aí. Que fala que as mal é meta. É horrível. Nossa. O cara, que que é isso? Ó, esse carinha que tava tirando a gente, ô... Ah, eu tô indo, eu tô indo. Vamos nele, vamos nele. Eu fui nele também, meu chefinho. É o Lewandowski. Eu abri o vídeo lá pra acessar a caçada. Ai. Ah, tá lá em cima. Vai virar em vocês, ó. Matei ele. Beleza. Vai ver se as KS eu matava esse cara. As KS tava rasgante ali, hein. Não, mas esse cara não é da caçada, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou pro outro prédio. Vou pro outro prédio. Vou pro outro prédio. Vou pro pequenininho ali, ó. Ele tá correndo um pouco ele. Cadê ele? Pai, o cara tá correndo aqui, véi. Tá subindo aqui, ó. Não tomou tanto. Ok, ele também. Não, por algum motivo. Não, por algum motivo. Eu sou o MacGyver. Ai, tá com a GL em mim. Outro time, outro time. Outro time ali no trás. Ali em cima. Colou? Não, não, não. Derrubi aqui no telhado. Caralho, o cara tá com a GL em mim. Eu levo vocês. Eu levo vocês. Aí embaixo é com o Woody. Ó, um direto. Um direto aqui, né? Peguei. Ô cara de GL, véi. Ó, compra aqui, ó. Eu vou pegar as lojas. É tudo das lojas. Da mais uma chance pra ela. Hum, ah... Aqui mais uma chance. Change de que? Melhor arma do jogo. Estourado tem também. Estourado tem também. Oque, oque! Oque, oque! Oque, oque no telhado, véi! Ah... E aí Até mais um Pegou Não sei Um GHP ali fora Um GHP ali fora Pegaram 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 Tem um enterrado agora Com mim Eu acho que o autorrez vai infar agora Falei um cara Pera 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 Pula Pula Banco Aqui Pula 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 Jafão pula, tem que pular aí Jafão Tem que pular man, vai me ajudar Marquei, marquei, marquei Tá na vida Eu roubei Alguém consegue clicar em mim? Eu... Que loucura Que porra que foi essa? Eu não tava achando o cara, velho Isso aqui é muito... Mano, o A9, o cara passou por... O cara passou os lados da nele Tem um caminhão com 105 caras Treinei, treinei, treinei Vocês mataram dentro de super? Vocês mataram dentro de super? Sim, acho que dentro de super tá suave Tem um granado secado, vamos jogar esse caminhão? Ficando meu luxo então, velho Aeroporto tá popping off, família Let's go, let's go Vamo lá então O Samtex não dá nada de dano Isso que é foda nos veículos É então Também tava de Samtex, ia adiantar? Tira o grunge desse aqui, família Ué Tô estando com a cara embaixo Sim, ele tava aqui, ele tava aqui Ele foi pra cá O que? Ah... Olha esse cara jogando, velho É um gênio Puxei esse dele aqui A gente mudou de site dentro da barraca Cagadinho Usando Tarkov Que? O cara me sucou Eu noquei, eu noquei um Noquei outro também Tô estando com a cara em cima de nós Marca a Kosta Marca a Kosta 1 Kosta é minha, Kosta é minha Kosta é minha Peguei Kosta Nossa Acabou, acabou, acabou Nossa, esse cara Kosta acabou com a nossa play de Tuf Tuf Caralho, ele me evaporou, velho Ele tá com forma, cês viram? Kosta? É, o Kosta Mano, ele me evaporou, velho O que é que eu avaporei esse cara, rapaziada? A arma tá bugada O que é que eu avaporei esse cara, rapaziada? A arma tá bugada O que é que arma é? Asval Olha o Welly ali O Welly Não é possível Alguém tá com ataque lá em cima Por favor, velho Tem depressão, tá? Olha os caras aqui Pra cima Não Se eu tivesse de amplo Tem dois caras na barraca aí, tio Na barraca? Eu tô gravando direito Eu tô gravando direito 3x de azul Peguei um na direita 3x de 1 Estou bem parado Nice Não Errei o cara Não caiu da torre Pica dele, ó Nossa, dá até Vai pegar o carro Vai sim Em cima, em cima da torre Teto Ah, tô vendo Eu não tenho Eu não tenho todos esses Fianismo, não Vai tá eles Derrubei, derrubei Tem a strike, tem a strike Depressão Vamos destruir o L do cara Vamos destruir o L do cara Vou destruir Joga a strike Joga ele Joguei Eles vão morrer tudo Eles vão morrer tudo Confia Coloquei meu belly Desabilitei Deixa eu de azul Deixa eu de azul nele Não A minha textura não permite Eu ver o buraco Nossa, tá com muito 100 de vida, velho Eu vou lá cobrar ele, rapaziada Tem dois caras no aeroporto Não, é bate e volta Esse aqui, bate e volta Passa aqui então No bate e volta Ah, no bate e volta eu passo ai Não sei se relax Que lindo, mano Olha o outro Pensou que maratou aqui Tá aqui ó Maratada, agachada Tá em choque ele Vai tomar o Kickscope Nem ele sabe o que tá fazendo Fica dele Fica dele Fica dele Fica dele Fica dele Eu roubei E outro aqui ó Outro aqui ó Nossa, mas a gente só mata esse cara Ele caiu no aeroporto Ele caiu no aeroporto né Vou pegar o rapel aqui Nosso bolão de grana ali Família aqui em cima, família Ele se matou, família Ali foda Wtf O que que ele fez? Pegou o bate mesmo? Não Aqui Vem aqui, retinho Vou pegar uma banca de ti As não é muito meta rapaziada Não tem o que fazer mano Foi mal Nossa Aquele passarinho era um player, velho Primeiro louco era um passarinho Que pedra Não tem trofe essa porra aí Não tem trofe não Banguei Banguei, 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 banguei Caralho Caralho Lançou perfeitinho pra vocês, patrões Eu era um cara só? Não tem mais Não tem mais Caralho Caralho O Wade tinha mostrado mais O cara tomou banho Já foi uma 3 por cima dele Coitado esse cara aí, velho Coitado esse cara aí, velho Coitado esse cara aí, velho Os caras são os caras Não Não, não Verdei no muro, hein Mas, vou dando eu dar o pau, velho Olha esse cara, velho Vamos ver esse cara, velho Nossa, não é possível velho Olha esse cara que matou Como é que eles? Pô, esse aí era com você e o UD aí, velho. Estou indo, com o meu caminhão. Cala! Essa é a primeira. Essa dá para o primeiro. E deixa a skill para mim. Cara, tem cara dentro do avião, olha. Banguei uma, UD. Esturadasse esse cara aí. É esse aqui. Deu B1. Ah, sei qual é a meta ainda. Eles voltaram para o UD aqui, rapaziada. Não, não é meta. Não fala isso, Nani. Senão tem coisa que todo mundo usa. Tira esse aqui. Ah, não, agora nem... Deu. Acertei dois tiros lá. Ai, que medo de... PkD. Oh! Estou-lo. PkD. Estou-lo. Mata, um de vida. Ah, vida. Matei, matei. Relâmpago maquinha. Eu não ganhei aqui, eu não ganhei aqui. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Cadê o ganhei pra essa? Eu atirei no Ritinho, achando que era alguém atirando de nós. Tá boa a textura, hein, campeão? Tá ótimo. Tá chegando bem, champs? Tô, tô vendo tudo, Patuco. Tá vamo. Ganhei aqui no Marquinhos. Compra o UD, Tonho. 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 Vai, hit, vai, hit. Vai, da cara aí, vai, amigo. Vai, da cara aí, vai, amigo. Vai, da cara aí, tem três. Tem três caras. E aí, mano. Abanjou uma. Eu tô lá forte, eu tô na bang. Eu tô dando escada. Que é isso? Eu tô dando escada. Fpd, Fpd não é. Ah, não, 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 não. Aí, é grave. Matei, matei. Nossa, que lindo. Nossa, nossa, nossa. Esse aqui tava fácil Esse aqui era igual aquele joguinho do Joguinho do Joguinho Aquele joguinho do top Morri, 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 tô tomando Lá de cima Para, para, para o caminhão Tô vivo, tô vivo Pegou, pegou Dois down Chima atenção Meu Deus Peguei Pega, sei lá MEU DEUS Morri, eu tô safe Eu acho Essa arma é muito lenta Desgraçado, ele vai matar Peguei um, peguei um Eu não sei chutei em cima Peguei Zarfon, Peguei Zarfon Tem um Uma dela Nossa, tem um Tem um cara aqui não Todo mundo morreu, não acredito Não dá pra enxergar É realmente um Nossa, uma shock que cês Uma shock que cês tava suave Eu matei três cara ali Eu matei um, eu matei um Eu matei um no meu corpo Só matei os gamers Como é essa, velho Tem mais? Tem, tem um cara Que tá no meu corpo, Naimi Ele tá, ele tá marcando a porta O cara, o cara Caiu dinheiro, caiu dinheiro Tem, tem vans no chão Eu matei um, cê matou três Então tinha Era dois times, era dois times Tem mais loot aonde? Tá cheio aí Naimi, embaixo de você O cara tava marcando na porta Tá embaixo de você Nossa, escutei, escutei Ele tá literalmente aí, ó Tem dead science Parabéns, caiu galber Você tá jogando muito bem Meu Deus Tá torcendo todo mundo Coisa boa É óbvio né, papai Ainda vou dar um HS aqui nesse cara aqui Que que é isso aqui? Não é possível Tô de MP7K, velho Olha o outro Achando que tá marotando ali, ó Suja azul no PKD Vai tomar só uma na boca aqui, ó Vai tomar só uma na boca aqui, ó Tinha você, velho Tinha você Tinha você, eu tô pelo raio Eu matei Boa Tá, tu matou o PKD, né? É, é um só É um, 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 uma left Nossa, o que a gente tá com ele? O que que a gente tá com ele? Taca bang Do grupo da Syntex O cara tá derretido pela zona mesmo No scope, né? Taca bang aí, 360 No scope Quero saber o que a gente vai fazer com ele É, não matei Será que ele tá... Nossa, pensou matar por aqui? Bora Ah, eu tô brincando com ele aqui Caralho GG's Nice Su É